Olá, eu sou Ana Campanholo, deputada estadual, escritora e professora de História. Estou trazendo até você uma aula espetáculo totalmente grátis. Lançamos o maior e mais completo curso antifeminista do Brasil, com professores de todo o país e mais de 30 videoaulas que você poderá assistir e rever quantas vezes quiser por tempo indeterminado. A partir de agora, você poderá se matricular no site Cursology e se tornar nosso aluno. Neste vídeo, você conhecerá um pouco do nosso trabalho, em uma aula que investiga a história das relações entre homens e mulheres inspirada em composições da música popular brasileira. Nós queremos tocar o seu coração, pois é assim que o verdadeiro aprendizado começa. Tenho certeza que você nunca viu nada assim, nem encontrará um curso tão barato e completo quanto o nosso. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram. Mas duras penas, cadenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quando eles se voltam sedentos, querem arrancar violentos. Carícias plenas, obscenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despensem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entortem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas, não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem mais naufrágio, lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas. Não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem. As suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, borro de raça de Atenas. Essa linda canção foi composta por Augusto Boal e Chico Buarque. Você certamente sabe que esses dois compositores são de esquerda. E é óbvio que a ideologia deixa marcas em suas obras musicais. Augusto Boal acreditava tanto no poder ideológico da arte que chegou a escrever sobre a síntese da música com a ideologia neste livro aqui, Teatro do Oprimido. Por causa de ideias assim, uma música nunca é somente uma música. Esse é o caso da composição Mulheres de Atenas. Ela foi lançada em 1976 durante o regime militar e feita para a peça Lisa, a Mulher Libertadora. Essa peça foi uma adaptação feminista da comédia grega chamada Lisístrata, que foi apresentada em 411 a.C. por Aristófanes, no contexto da Guerra do Peloponeso. Talvez seja por isso que a música faça tantas referências aos guerreiros. Enfim, tanto pela história dessa canção quanto pelo teor da letra, nós podemos afirmar que ela carrega concepções feministas sobre a história das mulheres. E por isso, vamos falar um pouquinho desse assunto. A concepção feminista sobre a história das mulheres é de que a vida da mulher é sempre sofrimento. As mulheres estão sempre em desvantagem e, em todo tempo e lugar, ser mulher é a pior coisa do mundo. Para falar sobre isso, o compositor Chico Buarque escolheu o mito do confinamento feminino na Grécia através da música Mulheres de Atenas. Coincidentemente, esse foi o primeiro tema desmentido e escolhido pelo historiador militar Martin Van Crevelde no mais completo livro antifeminista já publicado, Sexo Privilegiado. Ele nos disse que não é assim que viviam as mulheres de Atenas. A maior parte da população era pobre e os pobres não podem se dar ao luxo de ficar só em casa. Na página 22 deste livro aqui, nós podemos ler referências sobre essas mulheres atenienses. Na verdade, as provas de que as mulheres trabalhavam fora do lar são esmagadoras. As gregas iam à fonte para buscar água ou lavar as roupas. Trabalhavam como enfermeiras ou parteiras ou como cortesãs, artistas e prostitutas. Também recebiam salário para trabalhar no campo. As mulheres trabalhavam como vendedoras, o que fica claro pelo fato de a lei ateniense de ter transformado em ofensa a censura a qualquer cidadão, homem ou mulher, que vendesse coisas no mercado. Aristóteles escreveu que era impossível e injusto impedir que as mulheres pobres saíssem, uma vez que elas não tinham escravos para acompanhá-las. Além disso, as mulheres também saíam de casa para consultar adivinhos, frequentar cerimônias religiosas, visitar templos, organizar festividades, assistir teatro, participar de julgamentos e, obviamente, visitar as amigas. Portanto, não é verdade que as mulheres de Atenas viviam reclusas. Em outro trecho da canção, Chico Buarque canta que as mulheres vivem para os seus maridos, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Isso sim, é relativamente verdadeiro, pois a função essencial das mulheres era mesmo a maternidade. Mais adiante, nós voltaremos a falar sobre esse assunto das domésticas e das mães e também da beleza do trabalho que elas desempenham. Mas, por enquanto, a questão principal dessa música é que ela nos dá a impressão de que a vida das mulheres de Atenas era pior do que a vida dos homens atenienses, só porque as mulheres eram preparadas para o papel privado ou para a vida doméstica. O feminismo faz isso o tempo todo. Fala dos problemas das mulheres como se fossem os únicos que existem. Quando você não compara o sofrimento das mulheres com o sofrimento de todas as outras pessoas, você não está sendo honesto. A comparação e a dialética são boas conselheiras e fazem bem para a inteligência. Vamos começar comparando homens e mulheres desde a infância na Grécia Antiga. Segundo o historiador e arqueólogo Pedro Paulo Funari, nesta obra, Grécia e Roma, havia muita diferença. Olha o que ele nos diz na página 47. Quando chegavam à adolescência, as meninas participavam de cerimônias que as preparavam para o casamento. As garotas de famílias com mais recursos podiam aprender a tocar instrumentos e dançar. Já os rapazes começavam o treinamento para o serviço militar. O principal objetivo educacional ateniense era formar cidadãos capazes de defender a cidade ou cuidar dos assuntos públicos. Em outras cidades da Grécia, como Esparta, a educação agressiva começava muito antes da adolescência. Veja o que nos diz também o mesmo livro na página 32. Nessa sociedade de ferro, desde a mais tenra infância, os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para seu corpo quanto para o espírito. Os meninos espartanos tinham uma educação militar rígida e ficavam o tempo todo treinando para a guerra. Para aprenderem a suportar a dor, os garotos eram chicoteados até sangrarem e eram ensinados a serem cruéis. Se a criança fosse considerada forte e saudável, ao pai era permitido que a criasse. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro. Aos 7 anos, todos os garotos deixavam suas mães e suas casas. Aos 20 anos, o homem espartano adquiria um pouco, alguns direitos políticos. Aos 30, casava-se, adquiria mais alguns outros direitos e certa independência. Entretanto, apenas aos 60 anos estaria liberado de suas obrigações para com o Estado. Inclusive, já que estamos falando em música e história, o sofrimento desses rapazes me lembra uma outra canção, Guerreiro Menino, do artista Gonzaguinha. Na obra, ele menciona o drama das cobranças sociais impostas ao sexo masculino desde que o mundo é mundo. Plutarco, que viveu há 2 mil anos e estudou na Academia de Platão, também escreveu sobre os meninos guerreiros. Ele disse, abre aspas, Fecha aspas. Nessa comparação, fica difícil dizer que a vida das meninas era pior do que a vida dos meninos. Os rapazes viviam muito ameaçados e muito oprimidos. Se você consegue ver isso, talvez, assim como eu, você não seja feminista. O valor da mulher ateniense estava no fato dela poder gerar os novos filhos de Atenas, como bem disse Chico Buarque. Já o valor do homem estava em se dispor a morrer pelos outros. Quando eles embarcam os soldados, elas testem longos bordados. É o que nos diz a canção. Para encerrar essa questão, vamos ler juntos um último trecho do livro do Pedro Paulo Funari, aqui na página 50. De um justo ponto de vista, o que nós podemos dizer é que a vida de todos era muito difícil durante a Idade Antiga. O sofrimento era comum, sim, mas não era experimentado apenas pelas mulheres. Cada um dava à Grécia o que tinha de melhor, mesmo sabendo que o paraíso na Terra não existe. Bem, mas já que estamos falando em paraíso, vamos passar rapidamente pelos textos bíblicos que também foram escritos na Antiguidade, ao mesmo tempo em que gregos e romanos dominavam a região. Em sua canção, Chico Buarque faz referência a uma verdadeira mazela social da época. Ele canta As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas. Nesse trecho, ele denuncia a pobreza dos órfãos, das viúvas e das mulheres solteiras. De fato, a fraqueza física das mulheres dificultava seu próprio trabalho e sustento. Viúvas, grávidas solteiras, crianças e idosos também eram muitas vezes considerados um peso e um estorvo na vida das pessoas. Se você assistiu ao filme 300, provavelmente lembra daquela cena em que crianças com alguma deficiência eram assassinadas, jogadas de um penhasco. Mas enfim, tudo isso mudou no primeiro século depois de Cristo. O cristianismo proporcionou um grande salto na dignidade dos oprimidos e também dos abandonados, como órfãos, viúvas e idosos. Primeiro, o cristianismo estabeleceu a caridade como um valor cristão e depois acabou com o duplo padrão moral. Eu vou citar alguns trechos bíblicos e peço que você pense sobre eles, reflita, enquanto eu os menciono. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. No evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus diz, Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz, Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E por fim, em Mateus 5, 28, Jesus novamente diz que em olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério. De fato, de verdade, você pode pesquisar e se informar sobre isso na internet, nos livros, aonde quiser. A igreja espalhou asilos, hospitais e orfanatos por todo o mundo. A igreja popularizou o sentimento de misericórdia pelo mais fraco e o dever de cuidar e servir. Vou ler para você um trecho do capítulo sobre a Alta Idade Média que está neste importante livro sobre a vida privada, na página 444. O livro nos conta que na antiguidade, mesmo na época de Jesus e após o advento da igreja, continuavam existindo práticas contra as crianças. Mas, vejamos o que diz o autor. Na verdade, mesmo que essas práticas pagãs relativas à criança, sobretudo o enjeitamento, continuassem a existir, o fato de largar na porta de uma igreja um bebê ainda sangrento não mais acarretaria sua morte. Em geral, a criança era bem acolhida, confiada a amas entre os ricos, amamentada até os três anos. Essa proteção da criança se manifestava até de maneira paradoxal em casos de guerra. Esse bem precioso, tão precioso quanto a mulher. Se você quiser aprender mais sobre o que pensam as maiores expoentes do movimento feminista, quem são elas, como foram suas biografias e que ideias defendiam, vem estudar conosco. Faça sua matrícula no site do Cursology. Somos o maior curso antifeminista do país e temos o melhor preço da internet. Esse sentimento respeitoso, a igreja trouxe para dentro do casamento e da família. Alguns historiadores medievalistas, como Pierre Toubert e Jacques Legoff, confirmam essas informações e falam sobre esse processo de civilidade e respeito. Tudo isso significa que, apesar de as feministas negarem, o casamento funcionou, sim, como uma proteção social e econômica para as mulheres, em tempos difíceis como era, na época da antiguidade e continuou a ser por muitos séculos. Se você quisesse comer, ter um abrigo, viver em segurança, precisaria trabalhar pesado ou arrumar um marido que fizesse isso por você. Foi por reconhecer que essa fragilidade existe e que as mulheres são fisicamente mais fracas que o apóstolo Pedro escreveu. Você, marido, na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo frágil e que, por isso, deve ser tratada com respeito. Falando em sexo frágil, deixe-me lembrá-los de uma lindíssima canção de amor que se chamava, justamente, Mulher Sexo Frágil e foi lançada em 1981, composta por um casal, Erasmo Carlos e sua esposa Narinha. Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sabiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas, no fundo, me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas, pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nesta canção Mulher, mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um bete Sou forte, mas não chego aos seus bens Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua satiência não tem preço Satisfaz meu erro se fingindo submissa Mas, no fundo, me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nesta canção Mulher, mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Quero alguém a outro quer Com você foi noadia Quero eu ensinada Com você fois de vida Ela não sabe oітиça Ela não sabe a mesma coisa que você acabou de ouvir foi lançada em 1981 e foi composta por um casal, Erasmo Carlos e sua esposa Narinha. Dois milênios depois das Mulheres e dos Guerreiros de Atenas, parece que ainda existem muitos casais dispostos a valorizar o que uma esposa e mãe representa dentro de casa. Lembre-se, há um trecho dessa música que fala sobre quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Como você percebe nessa canção, a questão da maternidade depende do ponto de vista. Para algumas feministas, engravidar é escravidão horrível. Mas, para a maioria das pessoas, como para Erasmo Carlos e Narinha, ser mãe é ter força e grandiosidade. Como nosso tempo é curto, vamos direto ao assunto. Essa música tem quatro referências às palavras forte e força. Com toda a licença poética que devemos ao grande compositor da Jovem Guarda, sabemos que, na verdade, as mulheres são fisicamente mais fracas que os homens, e isso explica a posição que elas ocupam na história e na sociedade. Um relatório da Comissão de Presidência sobre a locação de mulheres nas Forças Armadas Americanas, citado pelo historiador Martin Van Crevelde, num livro que nós já mostramos na página 131, demonstra que a recruta mulher média das Forças Armadas era 12 centímetros mais baixa, 14 quilos mais magra, tinha 17 quilos a menos de músculos e 3 quilos a mais de gordura do que o camarada médio das Forças Armadas. Na parte superior do corpo, as mulheres tinham cerca de 55% da força que um recruta homem tinha. As diferenças biológicas são tantas que mesmo as feministas precisam admitir. Veja o que escreveu Simone de Beauvoir no seu livro O Segundo Sexo, uma das literaturas mais importantes do movimento feminista. Na página 62, nós podemos encontrar este trecho. A mulher é mais fraca do que o homem. Ela possui menos força muscular, menos glóbulos vermelhos, menor capacidade respiratória, corre menos depressa, ergue pesos menos pesados. Não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele. Não pode enfrentar um macho na luta. Por fim, a Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte também confirmou inúmeros dados como esses acerca da fisiologia do exercício. Os homens têm maior eficiência termorregulatória, fibras musculares maiores e potência aeróbica superior. Primeiramente, isso significa que homens e mulheres são diferentes. Em segundo lugar, significa também que os homens são melhores que as mulheres em algumas coisas e as mulheres são melhores do que os homens em outras coisas. Erasmo Carlos mencionou em sua canção uma das coisas em que as mulheres são muito melhores do que os homens, viver a maternidade. Mas quando se trata de força física, convém concordar com o apóstolo Pedro, que escreveu na Bíblia, as mulheres são o sexo frágil e por isso devem ser poupadas e respeitadas. Talvez você pense que hoje já não faz muita diferença ter ou não ter força física. Afinal, muitas máquinas e tecnologias podem fazer o seu e o meu trabalho pesado. Até tem gente que costuma dizer que a máquina de lavar roupas fez mais pela mulher do que o movimento feminista. Pois bem, esse exemplo bobo apenas menciona as facilidades e os confortos que temos hoje. Mas nem sempre foi assim. O conceito de trabalho sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Hoje, eu, você, todos nós, quando conhecemos uma pessoa, perguntamos o que ela faz. Isso quer dizer que nós consideramos o trabalho como uma forma de realização pessoal. Muita gente tem orgulho de dizer onde trabalha, com quem trabalha ou no que trabalha. Isso porque a maioria dos empregos que temos hoje não envolve mais nenhum tipo de humilhação ou indignidade. As pessoas não correm mais risco de morrer trabalhando e, se sofrerem algum tipo de acidente no trabalho, têm direito à indenização. Existem milhares de cargos e funções que não exigem força física e que uma mulher pode desempenhar muito bem e até melhor do que um homem. Mas no passado não era assim. Antes da Revolução Industrial, trabalhar era fazer força e correr riscos. Quando a humanidade surgiu, todo o trabalho era perigoso, violento, pesado, indigno ou humilhante. Qualquer função teria pelo menos uma dessas características. Os homens trabalhavam caçando, esquartejando grandes animais, guerreando, extraindo minas nas fundições, nas galés dos navios, pescando, construindo estradas, muralhas, diques. Por exemplo, só para construir as pirâmides foram necessários 100 mil homens escravizados. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas, além da escravidão, os homens que eram escravos também podiam ser abusados sexualmente. E o pior, muitos escravos eram castrados. Tanto era assim que a palavra usada no Antigo Testamento para falar sobre trabalho era a palavra sinônimo de servir ou de escravo. No grego, sofrimento e punição são referências à palavra trabalho. Lembre-se que quando Hércules foi punido, ele recebeu 12 trabalhos para realizar. O castigo de Hércules foi trabalhar. O que estamos querendo dizer com isso é que a forma mais básica de trabalho sempre envolveu o uso da força. E já que os homens são mais fortes, isso significa que eles trabalharam muito mais. Por milênios. Por séculos e séculos, os homens trabalharam mais. A fragilidade feminina tinha sérias consequências nesse mundo e nessa época. Uma mulher não conseguia se cuidar sozinha, muito menos se ela engravidasse ou estivesse com filhos pequenos. Ter um homem por perto para proteger, para arrumar alimento, era uma questão de vida ou morte. Até Simone de Beauvoir, mãe do feminismo de segunda onda, sabe disso. Na página 64 do seu livro, ela escreveu o seguinte. Quando é preciso caçar, lutar para assegurar a alimentação necessária aos filhotes, o macho concorre frequentemente para a manutenção deles. Essa ajuda torna-se absolutamente indispensável numa espécie em que os filhos são incapazes de cuidar de suas necessidades muito tempo depois que a mãe deixou de aleitá-los. Então, o trabalho do macho assume uma importância extrema. Veja bem, o que Simone se viu obrigada a admitir foi que a sobrevivência da humanidade dependeu da cooperação, e não da guerra dos sexos. Se nós chegamos até aqui, foi porque muitos maridos chegaram em casa à noitinha, depois do trabalho, com saudades de suas mulheres, que se ocupavam de multiplicar a espécie e tratar cada pequeno mamífero com amor. Esta é a palavra-chave desta aula, cooperação. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faças de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faças de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Você certamente já ouviu que o feminismo conquistou para as mulheres o direito de trabalhar fora de casa e assim puderam se livrar da opressiva presença das crianças e dos maridos. Acontece que existem três problemas nessa afirmação. Primeiro, as mulheres nunca foram proibidas de trabalhar. Trabalhar sempre foi uma necessidade da mulher, principalmente se fosse pobre. E as mulheres em todas as épocas e lugares sempre trabalharam. Você pode perguntar para sua avó, bisavó, para as pessoas de mais idade se elas trabalhavam ou não antes do advento do movimento feminista. Já falamos um pouco sobre isso e você poderá se aprofundar no assunto da história do trabalho e das relações de sexo se vier estudar conosco no maior curso antifeminista do país. A brevidade do tempo desta aula aqui nos obriga a passar para o próximo assunto. O segundo problema com o argumento feminista é que as mulheres não foram inseridas no mundo do trabalho por esse movimento político. Aliás, por nenhum movimento político. As mulheres tiveram que sair de casa para trabalhar por causa de mudanças como a Revolução Industrial, a transição do modelo feudal para o modelo mercantilista e capitalista, pelas crises, pela pobreza e também pelas duas grandes guerras mundiais. Enfim, o terceiro erro da argumentação ignora que muitas mulheres verdadeiramente não têm ambições carreiristas. Até hoje você deve conhecer mulheres assim, que só querem sossegar. Não é por causa do machismo ou da opressão, não tem a ver com imposições ou com preconceitos, mas algumas mulheres realmente querem exercer funções domésticas ou simplesmente ser sustentadas pelo marido. É esse, afinal, o drama cantado pelo sambista Geraldo Pereira na canção Bolinha de Papel. Você percebe que ele tem medo de ser traído, enganado, abandonado, descartado como uma bolinha de papel. Mas mesmo assim, ele canta para a mulher que ama. Já falamos sobre como eram difíceis os trabalhos disponíveis na Antiguidade e também na Idade Média. A mulher que não precisasse trabalhar era privilegiada. Talvez, nesta canção, o autor quisesse dar à sua mulher um privilégio. Mas falemos agora sobre como as mulheres que foram obrigadas, sim, a sair de casa para trabalhar durante o século XVIII, XIX e XX. Para isso, usaremos os textos de três feministas, pois elas mesmas admitem que a nossa inserção no mercado de trabalho não tem nada a ver com o feminismo. A Janita Menno, socióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, argumenta que foram os interesses capitalistas e consumistas que realizaram essa mudança. Na página 23 e 25 do seu livro, nós lemos o seguinte. Danem-se todos os argumentos de emancipação feminina, que vou interpretar como sendo a mais descabida e ilustrosa mentira que já pregaram. Um crime perfeito contra a mulher. A mulher não largou suas chinas de lavar roupa ou suas foices de cortar plantação, impulsionada por súbita consciência de suas limitações ou das limitações em que vivia. A mulher foi empurrada pelo motor da história, cuja engrenagem era formada por uma classe de homens, os burgueses, com sede de expansão. Em tão pouco tempo, é impossível mostrarmos a você tudo o que sabemos e queremos ensinar acerca da história dos homens e mulheres. Por isso, reforçamos o convite. Faça sua matrícula no site do Cursology. Somos o maior curso antifeminista do país e temos o melhor preço da internet. Outra feminista, Silvia Federici, filósofa italiana, concorda com esse ponto. Aliás, ela apresentou tais argumentos nos Estados Unidos antes mesmo de a Genita ter publicado seu livro. Silvia escreveu, e nós vamos ler na página 123 do seu livro, que o movimento da mulher deve perceber que o trabalho não é uma libertação. Basicamente, o que queremos dizer e o que queremos que você entenda é que você poderia trabalhar mesmo se o movimento feminista nunca tivesse existido. Eu também trabalho. A questão é que as coisas precisam ser ditas como elas realmente são. A república, por exemplo, foi proclamada sem a ajuda de nenhuma feminista. A democracia foi defendida sem precisar de feminismo nenhum. A luta contra a escravidão também transcorreu com sucesso sem a ajuda de feministas. Os infanticídios deixaram de acontecer. Os oprimidos e abandonados tiveram seus direitos naturais reconhecidos. As universidades foram fundadas, os asilos e hospitais e também os centros de caridade. O liberalismo apareceu para definir os conceitos fundamentais. Tudo isso sem o feminismo. E até a primeira mulher a se tornar primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, chegou ao poder desprezando totalmente esse movimento. Portanto, você não precisa do feminismo para trabalhar. Para você que até aqui acreditou na falsa propaganda de que o movimento feminista quer a sua libertação ao defender o seu trabalho fora de casa, deixe-me revelar mais um segredo dessa manipulação. Alexandra Kolontai, feminista e revolucionária russa, escreveu que o verdadeiro objetivo do feminismo é tornar a mulher dependente do Estado. Você não será independente porque ninguém é totalmente independente. Os homens também não são independentes. Você só está trocando uma dependência por outra. Vou ler com você direto na fonte. Na página 41, Alexandra Kolontai diz o seguinte. A mulher, na sociedade comunista, não dependerá do seu marido, dos seus robustos braços como fonte do seu sustento. Ela dependerá do Estado. É claro que as feministas odeiam o capitalismo, pois quase todas elas são marxistas. Mas veja que importante terem reconhecido esse fato histórico. Trabalhar não é uma conquista feminista. Guarde essa resposta, esses livros, essas menções para quando você precisar discutir sobre esse assunto. Eu imagino quantas vezes você, assim como eu, deve ter escutado que as mulheres só podem opinar, estudar, falar, trabalhar, viver e respirar graças ao movimento feminista. Bem, agora estamos descobrindo que nem mesmo as feministas estão tão convictas disso. Mas vamos adiante. Será que realmente queremos igualdade? Depois de tudo que comentamos sobre como foi a vida dos homens na Antiguidade, na Idade Média, e como é a condição de trabalho dos homens, quem, em sua consciência, iria desejar isso para a sua própria vida? A história nos conta que a emenda dos direitos iguais foi rejeitada nos Estados Unidos na década de 70, porque era igualitária demais. Algumas mulheres, as próprias mulheres, fizeram campanha para rejeitar a emenda dos direitos iguais. Já pensou se você tivesse que se aposentar cinco anos mais tarde ou fosse obrigada a se alistar no exército? Silvia Federici pensou e não gostou. Veja comigo o que ela escreveu nas páginas 127 e 128 desse livro. Um tipo de igualdade que devemos recusar é a igualdade das forças armadas. Se isso é ser feminista, eu não sou. Não podemos exigir que a legislação de proteção trabalhista às mulheres seja derrubada em um país onde 14 mil pessoas morrem em acidentes de trabalho, sem mencionar aquelas que são mutiladas ou morrem lentamente intoxicadas. A igualdade que ganhamos é o direito de morrer em uma mina. Basicamente, nesse trecho, Silvia está dizendo que as mulheres não querem a igualdade de trabalho que os homens têm, porque, afinal, é muito ruim. Esta é uma aula antifeminista, mas eu sou obrigada a concordar com Silvia. Se as mulheres começarem a viver como os homens, provavelmente sairão no prejuízo. Deixa eu falar de alguns dados para você. Uma pesquisa do IBGE de 2013, feita aqui no Brasil, revelou que 5% dos homens sofrem acidente de trabalho. São 3,5 milhões de homens machucados em 2013. 12% desses homens ficaram incapacitados ou com sequelas graves. Um artigo recente da Gazeta do Povo demonstrou também que os homens continuam assumindo a maioria dos empregos em que acontecem esses acidentes de trabalho, e também os empregos que se dão nos fins de semana, que exigem longas viagens ou coisas arriscadas. A pesca foi considerada pela ONU, em 2011, a profissão mais perigosa, que mais mata no mundo. Não surpreende que essa profissão continue sendo exercida praticamente somente por homens. Em 2001, quando as torres gêmeas foram abaixo, você lembra disso, das quase 3 mil vítimas, 343 eram bombeiros de Nova York. Esses números expõem os riscos que envolvem uma das profissões mais admiradas do mundo, mas também uma das mais perigosas e exercida majoritariamente por profissionais do sexo masculino. Por causa do sexo frágil das mulheres, a legislação trabalhista tem cuidados especiais. A lei brasileira obriga que as mulheres e os homens tenham o mesmo salário. Mas nós podemos tirar seis meses de licença maternidade, eles não. Apesar de os homens exercerem majoritariamente todos os trabalhos insalubres e perigosos, já falamos sobre eles, as mulheres têm recebido mais auxílios por afastamento médico. As mulheres também se ausentam mais do trabalho, para cuidar de assuntos pessoais, como um filho, a mãe, um irmão, uma festa de aniversário, algum compromisso pessoal, seja médico ou não. Conforme o artigo 390 da nossa CLT, nenhuma mulher pode carregar mais de 25 quilos no trabalho. Mas os homens podem. Aliás, pense nessa lei. Se as mulheres estão proibidas de carregar tudo que tem mais de 25 quilos, então os homens são obrigados a carregar tudo que tem mais de 25 quilos. As mulheres também têm direito a 15 minutos de descanso antes de fazerem hora extra. Os homens não. Também podem ser dispensadas no horário de trabalho para a realização de pelo menos 6 consultas médicas ou demais exames complementares. E mais, mesmo que muitas mulheres de hoje não saibam cozinhar, não tenham filhos, não tenham se casado, e mesmo que casadas não ajudem nas tarefas domésticas, as mulheres continuam podendo se aposentar 5 anos mais cedo, por causa da suposta dupla jornada. Martin fez uma lista dos vários direitos que as mulheres têm ao redor do mundo. E eu quero ler com você. Além de tudo isso, a partir de 1970, mais ou menos, as trabalhadoras exigiram e obtiveram os seguintes benefícios ao redor do mundo, em países diversos. Jornada de trabalho menor, semana de trabalho menor, horário flexível, plano de carreira flexível, licença, menstruação, intervalos para amamentar, intervalos hormonais, licença maternidade remunerada, licença maternidade não remunerada, mas com garantia de emprego depois de alguns meses ou anos de ausência, direito de deduzir as despesas com empregados domésticos, do imposto de renda, pré-escola paga pela empresa, auxílio para pagar a pré-escola e folgas para cuidar dos filhos, além de poder atender filhos em emergências ou tratar doentes, idosos ou crianças. Além também de programas especiais de treinamento para ajudar as mulheres a subirem mais rápido na carreira. O que estamos querendo mostrar e dizer é que em todos os momentos da história em que as mulheres tentaram substituir os homens no mesmo trabalho, com as mesmas condições, no mesmo contexto, elas acabaram conquistando pequenos privilégios ou desistindo. Algo assim aconteceu nas comunidades agrícolas israelenses chamadas kibbutz. E também podemos dizer que aconteceu em menor escala, mas muito parecido, durante a Revolução Industrial e as duas grandes guerras. Quanto mais pesada era a indústria ou o trabalho em que a mulher estivesse inserida trabalhando, executando alguma tarefa, mais essa mulher desejava sair logo do emprego e voltar para a vida doméstica. A música Bolinha de Papel, que foi composta em 1945, no mesmo ano em que terminava a Segunda Guerra Mundial, fala também sobre isso. Muitas mulheres haviam arrumado empregos leves e tranquilos, como secretárias, telefonistas, atendentes, auxiliares, ajudantes de contabilidade ou administração. Mas muitas outras mulheres naquela época só queriam mesmo arrumar um Geraldo Pereira, que lhes dissesse, tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho O que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade As vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho O que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Essa canção foi indicada para a disputa de melhor samba do carnaval de 1942 Empatou e dividiu o prêmio com a música Praça 11 Dizem que os seus compositores Ataúfo Alves e Mário Lago dois sambistas cariocas estavam homenageando uma lavadeira que conheciam e que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, trabalhando sempre fora para tentar ajudar o marido a sustentar nove crianças A pobreza não é algo bom, é difícil mas a cooperação para vencer as dificuldades de uma vida pobre é muito bonita. As feministas desprezam o modelo de Amélia, pois para elas a mulher deve competir e não cooperar. Em uma entrevista sobre essa música, Mário Lago contou O movimento feminista não me perdoa e eu discuto sempre Na noite de autógrafos uma jornalista acusou que Amélia era uma mulher submissa Mário Lago, compositor, respondeu que não concordava A verdadeira vila da história era a nova esposa que achava que o homem lhe devia tudo de mãos beijadas e que tudo deveria lhe entregar Amélia, no entanto, era diferente desta Ela não tinha medo de dificuldades Aguentava os momentos difíceis e tentava ser refúgio para o marido Amélia era lutadora e estava ao lado para construir não para criar problemas A solidariedade, disse Mário Lago se mede na pobreza e mesmo nisso, na pobreza há um lado de ternura Esse tipo de mulher, poeticamente merece uma homenagem Foi isso que disse o compositor Veja que interessante O fato de Amélia ser um estereótipo de dona de casa incomoda as feministas Elas detestam isso Dizem defender o direito da mulher de ser o que ela quiser Mas isso não é o que fazem na prática Simone de Beauvoir escreveu que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para cuidar dos filhos Ela também disse que até destruírem a família e a maternidade as mulheres continuarão a ser oprimidas Deixe-me mencionar um outro trecho da mesma autora para que você tenha certeza de que eu não tirei do contexto e que isso pode ser conferido na bibliografia E também para que não tenha dúvidas de como as mães, esposas em tempo integral são difamadas pelo movimento feminista Simone de Beauvoir diz que a dona de casa é um parasita sugando a força de outro ser humano O trabalho da dona de casa para ela não cria nada de durável não é útil a sociedade não produz nada A mulher do lar é subordinada secundária e parasítica Essa situação disse Simone de Beauvoir precisa ser alterada proibindo o casamento como uma carreira para a mulher A partir de agora você poderá se matricular no site Cursology e se tornar nosso aluno Nós queremos tocar o seu coração pois é assim que o verdadeiro aprendizado começa Tenho certeza que você nunca viu nada assim nem encontrará um curso tão barato e completo quanto o nosso Antes de passarmos para o próximo assunto relembre tudo que falamos até aqui A força necessária para trabalhar A fragilidade física da mulher A importância da maternidade e da cooperação Agora analise comigo de que forma explícita e agressiva o feminismo se levanta contra tudo que sabemos de certo e tudo que segurou a humanidade até aqui Neste livro da feminista Shulamit Firestone um clássico do movimento nas páginas 251 e 237 podemos ler o seguinte trecho Pela primeira vez está sendo possível atacar a família não só em bases morais mas também em bases funcionais A família não é mais necessária ou útil para a unidade social básica de produção e reprodução E na página 37 ela nos diz o seguinte Com isso atacamos a família numa frente dupla Contestamos aquilo em torno do que ela está organizada A reprodução das espécies pelas mulheres a sua consequência a dependência física das mulheres e das crianças Fica muito claro neste livro de Shulamit Firestone que é uma autora de segunda onda o desprezo o ódio que o movimento feminista tem pela família como nós conhecemos e também pela consequência natural do sexo que é a gravidez e a consequência natural da gravidez a necessidade de cuidar dessas crianças Se você assim como eu não concorda com isso e não vê problema em gostar de cuidar dos seus próprios filhos de ficar na sua casa em tempo integral de ser dona de casa ou esposa por profissão talvez você também não seja feminista Mas agora devemos voltar a nossa atenção para outra personagem dessa canção a mulher exigente que não sabe o que é consciência Mário Lago nesta música cantou Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê você quer Essa é a queixa de um homem que gostaria de ser amado pelo que ele é pelas suas qualidades e não pelo que ele tem a oferecer Se você é homem provavelmente já se sentiu assim em algum momento da sua vida Aquela sensação de que precisa ter carro certo emprego certo status ou certa condição se quiser arrumar uma namorada ou uma esposa Essa questão me deixou muito pensativa Comecei a pesquisar sobre o assunto Então descobri um fenômeno social chamado hipergamia que é o costume feminino de casar com alguém que esteja sempre acima da sua posição social ou condição social Isso significa que não importa quão pobre seja a esposa o marido costuma ser um pouquinho menos pobre do que ela Se todos dizem que os homens ganham mais mas também dizem que as mulheres gastam demais então só podemos concluir que muitas de nós mulheres estamos gastando o dinheiro dos outros e provavelmente dos nossos homens Isso não é necessariamente um problema Afinal foi para isso que o casamento foi pensado para dar à mulher e às crianças sustento e segurança econômica Mas diante de tanta difamação feminista sobre o casamento é preciso deixar isso claro O casamento é bom econômica psicologicamente socialmente para muitas mulheres O filme do Superman foi lançado em 1978 Nesse filme há uma cena em que o herói homem começa a girar no sentido contrário da translação da Terra para tentar voltar o tempo e salvar a mulher amada Essa cena serviu de inspiração para Gilberto Gil que compôs 30 anos atrás uma música chamada Super Homem Embora tenha esse título a música não é sobre os homens mas sim sobre as mulheres É mais ou menos isso que acontece com o casamento Não é sobre os homens é sobre as mulheres Depois de tanta propaganda contra você deve ter observado que mesmo assim o mercado o consumo dos produtos relacionados ao casamento e até mesmo as revistas de casamento com vestido de noiva com preparativos continuam sendo vendidas em grande volume e as mulheres continuam a ser as únicas interessadas em comprar esse conteúdo Você provavelmente não vai encontrar revistas do noivo porque não é algo do interesse dos homens Embora eles façam do casamento uma responsabilidade social e um dever social eles não romantizam isso Então quando as feministas dizem que os homens obrigam oprimem as mulheres no casamento na verdade elas estão invertendo as coisas E um dia Vivia a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher que até então se resguardara é a porção melhor que eu trago em mim agora é a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Pó mãe quem dera Ser o verão o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história a glória Puch causa da mude A glória A glória A glória O conhecimento Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Por causa da mulher Historicamente, as famílias costumavam arranjar casamentos que fossem financeiramente vantajosos para as moças. Mesmo hoje, quando esse costume de casamento arranjado foi abolido, o IBGE revelou que os homens continuam contribuindo, em média, com 60% da renda familiar. Na maioria das famílias, os homens costumam assumir todas as despesas fixas ou as despesas maiores, como o aluguel e o carro. As pessoas continuam esperando que os homens paguem a conta e deixem todo o seu dinheiro à disposição da família, da esposa, dos filhos, às vezes da sogra e até do cunhado. Uma pesquisa da Sofia Mind em inteligência de marketing feminino comprovou que as mulheres controlam cerca de 70% de tudo que é comprado com o dinheiro da família. Só a título de curiosidade, até hoje, no Japão, existe um costume chamado okozukai. As mulheres ficam com todo o dinheiro do marido e lhes dão apenas uma pequena mesada do próprio salário que eles ganharam. Não sei se você conhece alguém que vive assim, mas é muito comum até mesmo no Brasil, embora não tenha um nome específico. As pesquisas sobre o consumo também revelam uma predominância feminina. Em 2020, a revista Exame divulgou que as mulheres gastam, em média, R$ 1.500 por ano só com cosméticos para si mesmas. Os homens consomem metade desse valor e ainda assim porque 40% dos produtos que eles usam são comprados pelas mulheres da família, pela mãe ou pela esposa. Outra pesquisa do SPC Brasil revelou que 40% das mulheres afirma que seu lazer favorito é fazer compras. O que mais uma vez nos lembra a canção de Amélia. As mulheres também estão à frente dos homens quando se trata de comprar somente porque estão tristes ou deprimidas. Segundo a pesquisa, 30% das mulheres disseram fazer isso. Aliás, me permita compartilhar alguns dados econômicos sobre o próprio movimento feminista. Sobre as pautas e organizações do movimento. Na página 216 do livro que o historiador Martin Van Crevel descreveu, lemos que as próprias organizações das feministas são sustentadas com o dinheiro dos homens. Às vezes, é uma ajuda individual, como no caso do Jacob Schiff, que financiou a Hull House em Chicago. É uma fundação feminista criada por Jane Addams na década de 80. Outras vezes, o patrocínio masculino vem dos sindicatos, como o caso alarmante do sindicato da indústria automobilística, que patrocinou e pagou todos os folhetins e as despesas de correspondência da Organização Nacional das Mulheres. Mesmo que eu e você saibamos que na indústria automobilística, provavelmente a maior parte dos funcionários são homens. E sequer precisamos ir tão longe. Eu sou deputada estadual aqui em Santa Catarina. E todos nós sabemos que o que sustenta toda máquina pública é o seu dinheiro, o dinheiro dos impostos. Pois bem, levando em conta que os homens pagam mais imposto de renda, já que eles ganham mais, mesmo que você não concorde, seu dinheiro é frequentemente usado em políticas públicas e campanhas feministas. Isso acontece em todo o mundo. No Canadá, por exemplo, dois terços dos recursos do Comitê de Ação Nacional vinham da verba pública. Só o Conselho da Grande Londres sustentava sozinho, sozinho, 400 organizações feministas nos anos 2000. Só para concluir essa abordagem, eu quero ler com você exatamente o que o historiador Martin Van Crevel descreveu na página 216 do seu livro. Ele diz o seguinte, Bom, não temos tempo para mostrar a infinidade de pesquisas que existem sobre a prática de consumo, como um investimento público, mas você pode ter uma pequena ideia disso se entrar numa loja de departamento. São dezenas de setores voltados ao público feminino e uma pequena parte com cuecas, calças e camisetas masculinas. Talvez o setor de ferramentas ajude a diminuir essa desigualdade, mas é só isso. A mesma coisa acontece com programas sociais do governo, auxílio emergencial e bolsas de todos os tipos. Existem delegacias, centros médicos e centros jurídicos especializados em atender apenas mulheres, mas para os homens não existe. Por que estamos dizendo tudo isso? Para que você entenda que não existe mais nenhum super-homem que você precisa odiar ou combater. Ainda existem pessoas machistas, é verdade, mas o homem não representa mais uma ameaça. Os homens são 80% dos moradores de rua no Brasil, têm 10 vezes mais chances de morrer no trabalho ou ser assassinado. Os homens também representam 75% dos suicídios no país. São a minoria nos cursos de graduação e profissionalizantes, além de abandonarem a escola com mais frequência do que as meninas. No caso do coronavírus, os homens têm morrido mais, ao mesmo tempo em que recebem menos auxílio emergencial. A vida dos homens também não é prioridade em situações de emergência, calamidade, conflitos armados ou saúde pública. Lembre-se que quando o Titanic estava afundando, todos diziam mulheres e crianças primeiro. As campanhas difamatórias contra os homens e meninos já chegaram ao limite. Na página 344 do meu livro, eu relato com detalhes a campanha da marca Davi e Golias, que lançou uma série de camisetas com estampas dizendo Garotos são estúpidos, joguem pedras neles. O escritor americano Warren Farrell escreveu sete livros somente sobre o tema da falsa dominação masculina. O psicoterapeuta brasileiro Sócrates Nolasco também falou sobre esse assunto. Ele fez um comparativo entre Tarzan e Homer Simpson, indicando que o homem moderno perdeu seu propósito de vida. Aliás, até algumas feministas já falaram sobre isso. É o caso de Christina Hoff Sommers e Camille Palha e até mesmo Susan Falude. Você pode pesquisar o que elas escreveram sobre esse assunto. Nós, mulheres, podemos lutar pela verdadeira equidade e para restabelecer os laços de cooperação. Por muito tempo, as mulheres entregaram um pouco de si mesmas para obter um pouco dos homens. Era força de trabalho, moedas de ouro, dinheiro, recurso, cabanas de palha ou muralhas de proteção. Às vezes até uma caverna para se esconder. E os homens também sacrificaram um pouco de si para obter das mulheres as mesmas propriedades que um guerreiro encontra no fogo. Luz e calor. O fogo pode ser usado para salvar uma vida ou para dar cabo dela. Esse é um poder que as mulheres têm e deveriam usar. Poder de gerar, salvar e aquecer uma vida. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Será talvez que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu, do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Há uma flor popularmente chamada flor de lis Que é conhecida por ser uma planta solitária Que cresce em terrenos secos e rochosos Algumas pessoas são assim, elas gostam de viver sozinhas Mas não é o caso da maioria de nós E eu imagino que não seja o seu caso também Uma das canções mais tocadas pelo artista Djavan é Flor de Lis Que foi lançada em 1976 Uma das razões que tornou essa música tão conhecida Foi a lenda urbana acerca da sua inspiração Muitos dizem que havia sido composta Em lembrança da morte da mulher e da filha de Djavan Não foi assim A confusão acontece porque a letra da música Flor de Lis Fala sobre um jardim da vida que secou e morreu Desde o primeiro momento desta aula Nós fizemos várias referências ao mais sagrado jardim da vida que conhecemos O útero da mulher Falamos também sobre a importância do trabalho doméstico E das mulheres que desempenham esse papel A característica essencial e indelével da mulher É o privilégio de ser mãe Bonito ou não, bom ou não A verdade é que a natureza marcou as mulheres com a maternidade A natureza fez assim As feministas não se conformam com isso Elas tentam disfarçar Afinal, precisam convencer você a ser feminista também Mas a verdade é que elas não gostam de crianças Pelo menos não do jeito que uma mãe gosta ou deveria gostar Para justificar esse desprezo Elas têm escrito livro atrás de livro Falando sobre infância e maternidade A já citada Alexandra Kolontai Escreveu que era um assunto urgente para a revolução Resolver o problema das crianças para que fossem criadas longe das mães Ela mesma abandonou o filho em 1898 No mesmo ano em que publicou o seu primeiro livro sobre educação Belo exemplo, hein? Elizabeth Badinter publicou o mito do amor materno Para explicar que você não deve se sentir culpada Caso não suporte mais os seus filhos e ache que eles são um estorvo Pois historicamente, diz ela, outras mulheres também já pensaram assim Então, tudo bem E Beth Friedan, da segunda onda Escreveu que ficar em casa, cuidando dos filhos É como estar em um campo de concentração nazista E ela escreveu isso poucas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial Além de ser uma afirmação absurda Que baita desrespeito com os judeus Que tinham recentemente morrido aos milhares nas mãos de Hitler Judith Butler, outra feminista Também escreveu que o incesto é um tabu Bom, se é um tabu, deve ser quebrado E se você acha isso tão absurdo que parece mentira Não dá pra acreditar Eu vou te contar rapidinho sobre Simone de Beauvoir Ela não teve nenhum filho Mas gostava muito de se meter na vida dos filhos dos outros E chegou a ser demitida de um emprego de professora em 1943 Quando uma mãe a acusou por aliciamento de menores Simone também assinou um manifesto para soltar abusadores pedófilos Que foram condenados em 1977 pelo Tribunal de Versalhes Michel Foucault também assinou esse documento E Shulamit Firestone, naquela época outra feminista famosa Publicou um livro sobre feminismo Explicando literalmente que as crianças Deveriam ter o direito de se relacionar sexualmente com os adultos Mesmo que isso se desse com a própria mãe genética Veja o que Shulamit Firestone escreveu na página 274 do seu livro As relações sexuais com as crianças incluiriam o grau de sexualidade genital Que as crianças fossem capazes de ter Os tabus referentes à sexualidade entre adultos e crianças e a homossexualidade desapareceriam Redigi apenas um plano muito grosseiro Com vista a tornar mais clara a direção geral de uma revolução feminista Basicamente Shulamit está dizendo aqui que faz parte dessa revolução feminista Incluir as crianças na sexualidade livre Se nós tivéssemos mais tempo para falar sobre todos os absurdos feministas Eu acho que você logo perceberia que assim como eu e muitas outras mulheres Também não é feminista E bom, essa questão de ser ou não ser feminista é bem importante Quando você conversa com elas sobre isso Parece que você está cometendo um crime por não ser do movimento Que grande bobagem Ninguém nasce feminista Você se torna E quem escreveu isso? Não fui eu Foi Bell Hooks No seu livro O Feminismo é para todo mundo A primeira coisa que descobrimos ao folhear as páginas É que o feminismo não é para todo mundo Na página 23 Veja o que ela nos diz Por exemplo, vejamos a questão do aborto Se feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista Então uma pessoa não pode ser contra o direito de aborto e ser feminista E ela repete Você não pode ser anti-aborto e defensora do feminismo Aqui é onde queríamos chegar De tudo que você ouviu sobre feminismo por aí e também aqui Apenas uma coisa realmente classifica você como uma mulher feminista Ou um homem feminista O seu batismo nessa religião civil é defender o aborto ou a revolução sexual Como já dizia Djavan É ver o jardim da vida ressecar e morrer Exatamente como na canção Flor de Lis Talvez a essa altura você esteja pensando Qual o objetivo de todas essas informações sobre as desvantagens masculinas? Por que tanto tempo e esforço para desconstruir o feminismo? Por que falar do aborto? É possível que uma parlamentar, empresária, mãe, mulher, professora esteja atacando as mulheres? Bom, se você ficou com esse sentimento ou com essa impressão Se você chegou a pensar isso enquanto ouvia essa aula Talvez realmente esteja precisando ouvir tudo isso Em algum momento da história As feministas incutiram em nossa cabeça Que amar e querer bem aos homens é ser inimiga dos direitos femininos Mas você precisa romper esse pensamento e essa cadeia coletivista Por milênios homens e mulheres foram aliados Simone de Beauvoir chegou a usar a palavra cúmplice Para se referir a relação entre homens e mulheres E ela estava certa Eu entendo que você possa ter passado por alguns traumas Talvez algum homem tenha te feito sofrer Existem muitos homens babacas e grosseiros por aí E até machistas Também existem muitas mulheres mentirosas e ardilosas Eu entendo tudo isso Sei que também existem muitas vítimas de violência e abuso Crimes bárbaros contra a dignidade e a sexualidade humana Mas nós estamos aqui porque gostaríamos que você entendesse Que isso não encerra a sua vida Tampouco resume a relação com o sexo oposto Se algo deu errado, você não precisa fazer disso uma ideologia Não foi a ideologia que segurou a humanidade até aqui Foram coisas muito mais simples E que você provavelmente gosta bastante Amor, sexo e família Todas as músicas que você ouviu aqui Foram músicas de amor E o amor é como Deus Eu não tenho como provar a você que ele existe Mas você certamente já experimentou em algum momento E toda pessoa inteligente que provou uma vez Quer provar novamente Com a inteligência também é assim Por isso que nós estamos aqui Lançamos um produto com o melhor preço E a melhor qualidade que você vai encontrar na internet Um curso que mastiga e disseca de forma inteligente E inovadora a história das relações de gênero Ou melhor, a história das relações de sexo Porque quem tem gênero é coisa Seres humanos tem sexo No nosso curso você receberá inúmeras informações Muito mais recheadas, profundas e densas do que as que você viu aqui A guerra dos sexos sempre existiu Porque o homem queria ter a mulher E a mulher queria ter o homem Mas é a primeira vez na história da humanidade Que essa guerra troca o desejo pelo ódio E estão tentando te ensinar que destruir é melhor do que possuir Essa ideologia é antinatural Não caia nessa conversa sobre poder Quando estiver pensando no sexo oposto Não é tudo sobre poder Ninguém é feliz porque tem poder sobre o seu companheiro A felicidade está em se relacionar Estamos chegando ao fim da nossa aula E com essa canção pedimos que guarde a mensagem de amor E cooperação que transmitimos Essa mensagem fez parte da vida de muitos homens e mulheres No decorrer dos últimos milênios Não adianta nem tentar A felicidade está em se relacionar Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém Nem eu Nem eu, nem eu Quem inventou o amor Não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu nem ninguém O amor acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também E como acaso é importante Querida De nossas vidas a vida Fez um brinquedo também Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém O amor acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também E como acaso é importante Querida De nossas vidas a vida Fez um brinquedo também Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Fui eu, nem eu Não fui eu, nem eu Ninguém Ninguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clube Antifeminista, a maior comunidade de estudos sobre feminismo na América Latina.